Nós acabamos de mostrar essa sequência de ocorrências no trânsito. Veja quanto de trânsito nós mostramos aqui. Quanto de ocorrências nós mostramos aqui. Eu vou terminar com essa sequência, tem mais motoristas. Depois eu vou querer essa imagem novamente, para a gente poder comentar. O motorista em alta velocidade, sem cinto de segurança, pedestre atropelado, veículos estacionados em locais proibidos. Enfim, percebe-se que o grande vilão do trânsito é a falta de educação por parte dos usuários. Realmente é. O Luiz vai entrar ao vivo aqui, mas eu gostaria de me alongar um pouco mais com relação a isso. Mas, realmente, eu quero me incluir nisso. Nós somos mal educados no trânsito. Nós somos mal educados no trânsito. E digo isso conscientemente, porque eu também sou motorista. Em certas ocasiões, ou na maioria das ocasiões, você quer levar vantagem. Você quer levar vantagem. Você só não pode levar vantagem. Em vaga de deficiente físico, em vaga para idosos, evidentemente, você não vai levar esse tipo de vantagem. Mas tem gente que faz questão de levar também essa vantagem. Nós somos mal educados. Por que nós somos mal educados? Se você tem uma placa de velocidade a 40 por hora, você precisa redutor de velocidade? Você precisa de quebra-mola? Ou você precisa de educação? Está 60 por hora. Você precisa de redutor? Precisa de radar para te multar? Ou você precisa de educação? Nós somos mal educados. Mal educados. Mas vamos ver o que é que o Luiz Vieira tem para acrescentar nessas imagens aí, lá no centro, e a realidade do que acontece para a conscientização da população. Mais uma vez, é com você, Luiz. Oi, Edivaldo. É isso mesmo. O que a gente percebe é que há uma insatisfação, uma impaciência muito grande por parte da população de alguns condutores que se revoltam com algumas medidas, algumas leis de trânsito e acabam cometendo ações como esta, no calor do momento. E o que se tem de orientação, de informação, neste momento em relação a isso, é que o calor do momento, atitudes impensadas como esta e a impaciência em casos como este, acabam trazendo uma complicação ainda muito maior. Neste caso, por exemplo, é indiscutível que o veículo estava estacionado em um local irregular. Ele foi removido por conta deste fato. Só com isso, o condutor já teria que sofrer as penalidades por conta desta ação irregular. E acabou agora complicando muito mais depois desta revolta, desta reação por parte do proprietário da motocicleta, já que os ônibus se exaltaram e ele acabou cometendo esta ação criminosa que agora ele terá uma responsabilidade muito maior para pagar. E sobre esta questão da educação no trânsito, a gente conversa agora com o Ademir Soares, que é secretário da Comissão de Trânsito da OAB. Ademir, a gente sabe que há todo um cuidado com esta questão da educação no trânsito, a orientação para que os condutores tenham um pouco mais de paciência, porque há toda uma legislação construída para isso. E a orientação é sempre para que confie nessa legislação e busque as leis de trânsito para que possa se embasar ao recorrer de ações como essa. Bom dia. Bom dia. Exatamente. As normas de trânsito são criadas justamente para ter esse controle, tanto das vias, tanto do fluxo das vias. E no caso em tela, por exemplo, se houve a irregularidade cometida no sessoramento irregular, a medida administrativa cabível é a remoção do veículo. Então, se o cidadão está inconformado com tal medida, que ele busque os meios legais, a corrigidoria do órgão, a ouvidoria, jamais a violência. A OAB orienta jamais a utilizar a violência, independente se seja por parte do Estado, independente se seja por parte do cidadão. Precisa-se buscar as normas de trânsito, sim. A garantia da segurança viária, as normas de trânsito são criadas justamente para essa finalidade, garantir a fluidez no trânsito e se houver alguma irregularidade, que se busque os meios legais para contê-la. Em relação a esse caso de ontem, uma análise de forma mais técnica, como que a gente pode dizer aí sobre os excessos que foram cometidos e o que poderia ser evitado em uma situação como essa? Primeiramente, em relação à questão da medida administrativa, o CTB é claro que quando você se aciona de forma irregular, além da aplicação da autuação, e que muitas pessoas falaram ah, porque somente não autuou. Não somente não autuou, porque a norma determina que além da autuação, também cabe a medida administrativa de remoção do veículo. Certo? Então, a medida administrativa são atos que são feitos pelas autoridades de trânsito com a finalidade de sanar aquela irregularidade no local. Em relação à atuação da população revoltada, a OAB condena essa atuação. Novamente, ressalto que existem os meios legais para que o cidadão possa recorrer de medidas ou excessos por parte do poder público. Em uma situação como essa, se o proprietário da motocicleta, no caso, se sentiu lesado com isso e se, por um acaso, ele estivesse acreditando que havia um excesso por parte do poder público, qual seria, então, o caminho a ser percorrido por ele, nesse caso? Essa atuação de estacionamento irregular, primeiramente, cabe à autoridade de trânsito verificar se o proprietário está no local. Se ele estiver no local, a autoridade deve solicitar que ele retire o veículo, além da aplicação da multa. Não estando no local, iniciando o processo de remoção do veículo, não cabe mais essa liberação do veículo. O veículo vai ser removido para o pátio de apreensão do órgão autuador, certo? E o cidadão, inconformado com essa decisão, deve buscar a escorridoria do órgão, deve buscar o Ministério Público ou aquilo que ele entende dentro da legalidade. Agora, esse rapaz que tomou essa atitude, que teve aí, inclusive, o auxílio de outras pessoas, além da desobediência, de ter atrapalhado o cumprimento de um serviço público, ele vai responder aí por outras coisas mais graves, inclusive, essas agressões que foram praticadas, ou seja, esse calor do momento, essa impaciência no momento em que sofreu essa penalidade, isso ficou muito mais grave agora por conta dessa atitude impensada, né? Exatamente. A atitude impensada desse rapaz, ele não está agredindo o agente de trânsito, ele está agredindo o Estado. Quando o agente de trânsito está autuando ali, está fazendo a sua atividade, está representando o Estado. Então, essa agressão pode repercutir muito mais, além do que só uma medida administrativa de remoção do seu veículo. Além do pagamento da multa, vai responder pela agressão e pelo desacato à autoridade. Ok, obrigado, Ademir, pelas informações. Bom, então é isso, Edivaldo. A gente percebe mesmo que falta muita educação no trânsito e muita paciência também. Como a gente reforçou neste caso, esta situação se agravou muito para este proprietário da motocicleta, porque poderia ter buscado os meios legais, entrado com o processo administrativo, para buscar seus direitos, caso estivesse se sentindo lesado com esta aplicação da penalidade por parte do poder público. Mas agora, como foi citado, inclusive, na reportagem, ele irá responder por outras ações, inclusive por esta agressão contra os agentes de trânsito. Edivaldo, é com você.